...da apresentação, que a gente vai ter no final perguntas e respostas, e vocês vão poder estar fazendo aí, ou colocando no chat também. O cronograma da nossa apresentação, ele começa com a introdução, essa pequena introdução que eu faço agora com vocês, aí depois vem a apresentação do Lucas e da Pri, que são nossos especialistas em IoT, e no final as perguntas e respostas. Então, vocês podem ir colocando no chat durante a apresentação, e aí no final vocês podem também liberar o microfone para estar fazendo as perguntas. A apresentação começou, então verifique o seu som e a imagem, se eles estão bloqueados, para não atrapalhar o decorrer da apresentação do Lucas e da Pri, e aí no final, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar no chat também, que a gente está aqui para apoiar, e no final a gente vai também estar liberando aí para vocês conversarem com a gente. Não esqueça de seguir a Divantec nas redes sociais, nós temos o nosso blog, nós temos o LinkedIn, o YouTube, o Facebook, que sempre tem novidades, né? Nós sempre postamos todas as semanas, todos os dias, posts novos nas nossas redes sociais sobre tecnologia, sobre IoT, sobre a transformação digital. Então, nos segue lá para você receber as novidades e os próximos webinars também. E não esqueça de deixar suas perguntas no chat, que o Lucas e a Pri vão estar respondendo no final. Agora eu passo a palavra para o Lucas e para a Pri. Boa tarde, Lu, boa tarde, Pri. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Ô, Pri, eu acho que você está mutada. Pri, o seu microfone ainda está bloqueado? Mas é para, então, ir passando para o pessoal um pouquinho da nossa agenda, né? Que vai ser agora, a Pri e o Lucas vão estar explicando. A gente tem uma agenda da apresentação, então a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do IoT, depois a gente vai entrar com o conceito de Edge Intelligence, depois a Pri vai falar um pouquinho sobre o Edge e o IoT Devices, os tipos de Edge Computing, as vantagens da utilização da tecnologia, né? Aí eles vão entrar e falar mais sobre os mercados, como você aplica essa tecnologia nos mercados de IoT, os desafios da implementação, e no final a Pri e o Lucas vão falar um pouquinho dos equipamentos que a Divantec está preparada para atender o Edge Computing e as soluções de IoT. Desculpem, estava com o microfone mutado, agora eu consegui desmutar. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Sim, Pri. Tá. Boa tarde a todos. Agora eu vou dar início à apresentação, falando um pouquinho aqui da agenda. Nesse início eu vou falar sobre a evolução do IoT, o conceito de Edge, o Edge Computing Devices, as vantagens da tecnologia, os mercados aplicáveis, os desafios de implantação, e por último nós vamos entrar um pouquinho aqui em quais equipamentos a Divantec pode auxiliar vocês nesse tipo de tecnologia. Então, para começar aqui, vamos falar um pouquinho da... Vamos falar sobre a evolução do IoT. Bom, até 2011, no Brasil, o conceito de IoT, ele era um pouco inexistente, né? As empresas, como um todo, não se falavam muito a respeito de IoT ainda, e a utilização dele era feita por nichos específicos. Então, assim, o Brasil, ele tinha um desenvolvimento voltado para telemetria, saneamento, smart grid para energia, e também tinha alguns poucos focos embrionários em smart city no conceito de cidades digitais. Então, no meados do início de 2011, ainda no Brasil, era um pouco difundida essa parte sobre IoT. De acordo com o relatório de IoT, relatório de IoT Devices da Ericsson, em 2022, haverá em torno de 29 bilhões de dispositivos conectados, sendo que cerca de 18 bilhões estão voltados para IoT. Isso inclui a questão de carros inteligentes para máquinas voltadas para a parte de indústria 4.0, sensores, terminais de pontos de vendas, como quiosques, consumos de equipamentos eletrônicos e também para a área do varejo. Esse é o dado que foi extraído deste relatório da Ericsson. O conceito de Ed Inteligência, ele acaba entrando muito na questão da tecnologia IoT. O que acontece? Os dois têm um papel fundamental na transformação do mundo e também para gerar uma evolução na economia global. Essa tecnologia, ela surgiu para lidar com as demandas de processos que são extremamente volumosos e crescentes. A gente pode ver muito isso voltado para o mercado de telecom, por exemplo, né? Essa tecnologia surgiu para lidar com, para afirmar, já pode-se afirmar, que é a especialização do hardware que deve ser usada como um artefato de IoT. Bom, se eu for resumir o que a inteligência Ed é neste momento, eu já posso dizer que ela serve para absorver, armazenar, filtrar e enviar dados para sistemas em nuvem, com a maior capacidade de armazenamento possível e também com uma inteligência para atuar nos dados de rede da máquina. Para falar um pouquinho sobre como o Edge Computing e o IoT podem trabalhar juntos, a gente consegue colocar aqui nessa imagem para a gente pode começar a imaginar, né? Eu tenho um dispositivo, esse dispositivo tem um micro data center, que no caso seria aqui, esse micro data center, está escrito o Edge do lado. Ele começa fazendo um processamento local aonde ele puxa as informações de forma centralizada. Então, assim, eu tenho aqui os dispositivos Internet of Things, né? O carro, a telemetria, a parte da indústria 4.0, aonde eu tenho, eu puxo os dados e aí ele faz esse tratamento dos dados exatamente no local aonde ele está puxando dados. Depois, ele distribui esses dados para as redes de arquiteturas distribuídas. Aí, eu posso colocar ele, por exemplo, para um data coaching, eu posso colocar ele para um machine learning e, efetivamente, subir ele para o cloud ou para o data center. De qualquer forma, ele faz isso na rede local aonde ele se encontra, geralmente ele está perto do dispositivo IoT e, depois disso, ele sobe as informações. Ele filtra a informação e sobe a informação. Então, é por isso que ele é conhecido como computação de borda, tá? Quais são as vantagens de utilizar um equipamento que possui a inteligência de Ed Computing? Bom, ele tem, além de todas as partes interessantes de análise em tempo real, operações confiáveis, estabilidade de rede, maior segurança, que estão descritas aqui no slide, ele tem o maior processamento em campo, ele tem o maior envio de informações consolidadas possíveis para a nuvem, ele também faz um tratamento de dado em tempo real e, acho que é o melhor e o mais buscado pelas empresas, é a redução no custo das operações quando a gente fala de dados para a nuvem. Os mercados principais, onde eu posso fazer esse tipo de aplicação, quando eu falo de um mercado de sistemas embarcados, eu estou falando basicamente de mercados como telecomunicações, o varejo, o monitoramento de vídeo e CFPZ, monitoramento de tráfego, universidades, hospital e autoatendimento de quiosques. Nesse caso, eu vou falar para vocês dois exemplos de como esse tipo de dispositivo pode auxiliar o negócio. Vamos imaginar aqui uma situação onde eu tenho uma faculdade ou uma escola que tem muitos polos, em torno de 500 polos, e ele precisa fazer uma transferência de dados, fazer uma transmissão para os alunos em tempo real. O que acontece? Esses dados, eles não podem ter latência, eles não podem ficar parando, não podem ficar travando, então, os alunos precisam receber isso em tempo real para manter essa qualidade de imagem e som. Mas, se eu possuo um data center para fazer essa transmissão e, de repente, acontece uma eventualidade, sei lá, acaba a energia, aconteceu alguma coisa que travou o sistema, eu vou ter essa transmissão de dados interrompida, eu vou prejudicar o processo de aprendizagem do aluno e também vou prejudicar o objetivo de negócio que tem a universidade. Então, como que eu poderia utilizar essa inteligência do Ed para poder evitar esse tipo de situação? Bom, nesse caso, eu coloco ele para fazer esse armazenamento, esse processamento na borda, próximo ao local onde eu estou fazendo a transmissão e eu coloco ele para colocar possibilidade de nenhuma interrupção, tá, gente? Isso que eu acho que é o mais importante desse tipo de dispositivo. Os dados acabam sendo processados com uma eficiência muito grande e você não tem essa dificuldade de, de repente, parar o processamento do nada. O aluno consegue ter a experiência de estar em uma sala ao mesmo tempo que ele está fisicamente longe. Então, um desses desses requisitos que você pode utilizar para o Ed seria colocar essa inteligência ao seu favor nesse caso, principalmente agora nesse momento onde a gente está falando de pandemia, onde as escolas, as universidades não estão conseguindo ter aula presencial, seria um ponto extremamente importante você utilizar uma tecnologia dessa que pode te auxiliar e que também pode evitar que você tenha qualquer tipo de problema em relação à transmissão. Outro mercado que é interessante comentar é o mercado de varejo. Todo mundo sabe que o mercado de varejo sempre teve um pequeno desafio em relação a processamento porque são muitos dados que acontecem em uma rede de lojas. Então, para poder melhorar isso e facilitar a coleta e análise de dados, além também de proporcionar algumas experiências diferenciadas para os clientes, a gente pode utilizar a inteligência Edge. Como que a gente pode colocar isso? Colocamos um sistema de mapa quente, colocamos um sistema de reconhecimento facial e também a gente pode colocar várias análises para ser feitas para o lojista. Então, o lojista consegue ter umas análises de dados a respeito de gênero, a respeito de idade, como isso pode auxiliar ele no negócio, onde o cliente entra e fica mais tempo visualizando os produtos na loja. Então, dá para fazer várias aplicações aqui nesse sentido para auxiliar o desenvolvimento da aplicação. Qual seria o maior desafio de implantação quando a gente fala dessa tecnologia hoje? Bom, primeiro eu vou falar de localização. A gente tem que imaginar que nem todos os dispositivos vão estar alocados em um lugar de fácil conectividade. Então, quando eu falo de ambientes remotos e conexão limitada, é o primeiro desafio que eu tenho de implantação. E eu posso imaginar isso num cenário, por exemplo, de agricultura, onde o campo é aberto e eu não tenho muita rede de conectividade. Eu posso colocar isso em um ambiente onde tem uma mineradora, por exemplo, que também tem essa dificuldade. Então, esse é, eu acho que é um dos maiores pontos de desafio em relação à localização. Outro ponto que é bastante comum e que hoje acho que todo mundo que trabalha com IoT vai concordar comigo quando eu digo isso, é em termos de diversidade. Não existe um padrão nas aplicações IoT. Então, assim, todas as aplicações são adaptáveis a necessidades específicas das empresas ou dos clientes. Então, é importante manter sempre um planejamento estratégico de longo prazo e também ter uma boa infraestrutura para poder desenvolver esses projetos, porque se tiver alguma alteração, você precisa ter uma boa infraestrutura para poder corrigir alguma coisa que precisa ser feita. No caso, também, é importante ter colaboradores qualificados, porque quanto mais pessoas qualificadas souberem mexer com os equipamentos e tiver acesso e conhecimento das tecnologias, mais fácil fica para poder fazer essa aplicação. Outro ponto que é importante comentar é a respeito da proteção. O modelo de data center distribuído, ele tem as portas de distribuição dele, acaba sendo uma porta de ataque para, uma porta de entrada para ataque malicioso. então, tem que tomar cuidado, é importante investir muito bem no hardware, é importante investir num software, que os dois sejam bons, que sejam eficientes, utilizar redes confiáveis de conectividade e também utilizar isso como um ponto importante para evitar a quebra da segurança, porque se você utiliza, de repente, algo que não é tão confiável assim, ou que, de repente, não seja tão forte em termos de criptografia, você corre o risco de realmente ter os seus dados invadidos. Outro ponto importante também é a filtragem de dados, tá? O maior desafio nesse quesito hoje é programar o que vai ser salvo e também programar o que vai ser apagado antes disso ser enviado para a nuvem. Então, acho que esses são os pontos principais que a gente tem que pensar um pouco em relação aos desafios de implantação, mas que são altamente contornáveis e que tem soluções para que a gente consiga fazer uma aplicação bem feita de IoT utilizando o Edge Computing. Agora, eu vou passar aqui com o Lucas. O Lucas vai entrar um pouquinho na área técnica, falando um pouquinho dos equipamentos que a Divantec tem hoje para esse tipo de aplicação. Bom, boa tarde, pessoal, novamente. obrigado, Pri, pelo esclarecimento. Bom, passado esse conceito que a Priscila passou do Edge, eu vou entrar aqui um pouquinho nos produtos que a Divantec consegue oferecer para contribuir nas aplicações de Edge Intelligence. Então, eu selecionei alguns produtos do nosso portfólio, não são todos, a Divantec hoje tem quase 7 mil produtos no portfólio dela, então eu escolhi alguns que representam bem essa parte do Edge para trazer para vocês. Passando, então, o primeiro produto que eu quero mostrar para vocês são os módulos de aceleração Edge, que são a Vega 320, a Vega 330 e a 340, que são essas plaquinhas que estão aqui embaixo do lado esquerdo. essas placas, elas contam com uma tecnologia da Intel, o Movidius, o Miriad X, então são placas de aceleração gráficas que eu vou mostrar no próximo slide um pouquinho qual que é a diferença entre elas, mas que a gente consegue fazer uma aceleração no desenvolvimento de uma inteligência artificial. Mostrando um pouquinho aqui as diferenças entre os modelos, então, a gente tem a Vega 320, essa placa ela conta com um chipset do Miriad, tem um form factor M2230, em relação a Vega 330, o que a gente pode notar? A Vega 330 eu já consigo contar com dois chipsets, então é uma placa que tem um poder de processamento um pouco maior, a questão do form factor também muda, a gente vai aí para um full size mini PCI Express e a Vega 340 a gente já passa a ter quatro ou oito chipsets na placa, só que a gente já cresce o tamanho dela e já vira uma placa PCI Express X4 low profile. O que eu destaco bastante nessa questão dessas plaquinhas em relação à conectividade em diversas aplicações, são a diversidade de form factor, então a gente tem o size mini PCI, a gente tem o M22230, a gente tem a PCI Express, então a gente consegue encaixar em diversos equipamentos. Outro ponto legal seria a temperatura também, né Lucas? Isso, exatamente. A temperatura de operação dessas placas, se a gente notar, ela vai aí de menos 20 a 60 para a Vega 320 e a 340 e de menos 20 a 55 para 330. Então a gente consegue encaixar em aplicações que demandam tanto baixas temperaturas como temperaturas um pouco mais altas. Outro ponto bastante interessante é o consumo. Essas placas normalmente, independente da aplicação, ela não pode ter um consumo muito alto, porque eu preciso ter uma alimentação ali via bateria ou energia solar e ela não pode consumir muito. Então é uma placa que tem um baixo consumo aí pelo que ela entrega de poder de processamento da IA. Outro ponto interessante, a parte do... Peraí, Filipe, volta lá. É a parte da dissipação, né? Duas dessas placas têm dissipação passiva, só a placa 340 por ela ter um pouco mais de processamento, ela acaba esquisando um pouquinho mais, ela precisa de uma dissipação ativa. Agora sim. Aqui eu vou mostrar um pouquinho, então, das aplicações dessa placa. A gente pegou uma aplicação que a gente colocou cada modelo, mas aí é uma infinidade de aplicações que a gente pode trabalhar. Com a Vega 330, por exemplo, monitoramento de tráfego. Era o que eu estava falando, por exemplo, o monitoramento de tráfego, normalmente os equipamentos, eles ficam expostos ao tempo dentro de uma caixa. a questão de sol, chuva, então a temperatura fria, então a gente precisa ter uma alta temperatura de operação nessa placa para ela não causar algum defeito. A questão também da potência, ela não pode consumir muito porque normalmente a gente está ali com uma bateria ou com uma energia solar ali fazendo alimentação do sistema. Já quando a gente passa por uma análise de imagem médica, é um requisito um pouco maior, então a gente vai pôr uma Vega 340 por questão de alta resolução, por questão da densidade das imagens. São imagens mais pesadas que a gente precisa de uma definição maior por conta de todo o grau de risco que tem aí de pegar uma imagem, uma placa que não aguente fazer um processamento correto dessa imagem. Já uma aplicação que demanda um pouquinho menos de processamento que a gente pode trabalhar com a Vega 320, o autoatendimento. Por questões de, normalmente o quiosque tem um design compacto, então a gente não consegue trabalhar com placas muito grandes, então a gente pode trabalhar aí com a Vega 320, a Vega 330, que são placas de tamanho pequeno. É um form factor um pouco menor, né? É que geralmente esses equipamentos, como a gente está falando de quiosque, eles são slim, né? Até aqui na imagem a gente consegue verificar que ele é bem fininho, então para poder colocar esse tipo de placa lá, ela tem que ter realmente um tamanho form factor diferenciado. Isso aí. Seguindo, eu também coloquei aqui para vocês uma aplicação de Smart City e uma aplicação de IoT. Então, a aplicação de Smart City é uma questão de um gerenciamento de energia, então um monitoramento ali do tráfego também com a parte de energia da rua, então a gente consegue trabalhar com essa parte com os gateys. Nesse caso, eu junto um gateway com uma plaquinha da Vega, eu consigo trabalhar também aí na parte de IA, criando regras, criando uma deep learning ali para fazer a questão de reconhecimento facial, gênero da pessoa, humor, idade, então a gente consegue trabalhar com diversas aplicações com essas plaquinhas na parte de inteligência artificial. falando um pouquinho dessas vegas ainda, como elas são placas de parceria com a Intel, a Intel tem essa ferramenta que é o OpenVINO Toolkit, é uma ferramenta gratuita onde você consegue trabalhar a sua rede neural, então você consegue trabalhar a sua parte de, a sua aplicação de inteligência artificial e consegue agregar diversos bibliotecas open source que tem no mercado hoje, então, que a gente consegue disponível na internet, a TensorFlow, a CAF, então são diversas bibliotecas que você consegue incorporar junto na aplicação. pode passar. Aqui eu só também só abri um pouquinho a questões dessas bibliotecas e algumas topologias, mas é mais só para conhecimento mesmo, eu não vou, não me aprofundar muito nessa questão, é mais para conhecer que a gente consegue trabalhar aí com o TensorFlow, com a CAF, com a ONNX, então são diversas bibliotecas disponíveis aí no mercado que a gente consegue agregar nessas aplicações. Saindo um pouquinho das placas e passando já para os PCs, a Advantec, ela criou uma linha de Edge Intelligence Server, ou EIS, que são equipamentos que são capazes de analisar e captar os dados, fazer aquele gerenciamento dos dados e levá-los desde a borda do Edge até a Cloud ou a nuvem. Então são equipamentos aí que já vêm pré-configurados em alguns casos com a AWS, com a Azure, então são equipamentos que a Advantec pensou para fazer a parte do Edge e levar isso já direto à Cloud. Normalmente, algumas aplicações elas não demandam um poder de processamento muito alto, então a gente consegue trabalhar com alguns equipamentos que façam esse processamento local e já enviem direto para a nuvem. Eu não preciso ter um servidor mais robusto por trás da aplicação, eu consigo trabalhar localmente ali e já enviar isso direto para a Cloud. E é essa a ideia da Advantec com esses equipamentos. E aqui eu coloquei só três modelos, mas são outros modelos, tem mais modelos, eu só coloquei três só para mostrar o quão escalável é a Advantec em relação a PCs, os produtos no geral, porque a gente consegue trabalhar desde um PC compacto, pequeno, um mini PC box ali com um J1900, escalar em questão de tamanho, em questão de processamento. Escalando em questão de processamento, eu tenho aí o D120, que já é um equipamento um pouco maior, que eu tenho uma robustez maior, que eu consigo trabalhar com mais IOs e subindo um pouquinho o processamento, saindo aí da família do Cedrum e passando por um Core I, eu já tenho o IES D150, que seria um equipamento um pouco mais, com um pouco maior processamento, que eu consigo também trabalhar questões de portas, mas o que eu quero mostrar, o que a gente sempre fala para os clientes é que a Advantec é totalmente modular nessa questão, a gente tem diversos equipamentos, então a gente acaba, o cliente acaba enviando para a gente a solicitação com a especificação, a gente tenta colher o maior número de dados da aplicação para a gente enquadrar com o equipamento correto, então fica aqui um ponto para vocês. É, eu acho que o mais interessante é conseguir customizar, né, de acordo com o que o cliente precisa, então eu tenho um gabinete, se ele tiver a compatibilidade com o tipo de processamento, com o tipo de armazenamento de dados e com o tipo de memória que ele está exigindo, a gente consegue fazer essa meio que customização, né, na parte de periféricos para o cliente, eu acho que esse é um ponto, é um dos fatores mais importantes que a Divantec trabalha nessa parte de prestar uma consultoria para o cliente e auxiliar ele dentro dos projetos que ele tem. Isso, exatamente, os equipamentos da Divantec eles não são, vou dizer, engessados, né, eles não vêm prontos, pré-fabricados, é aquilo e é aquilo, não, eu consigo trabalhar a questão do processador em algumas carcaças, eu consigo trabalhar normalmente a questão da memória RAM, da expansão de, de algumas expansões de portas, do armazenamento de dados, múltiplos IOs, múltiplos IOs que a gente consegue trabalhar também, questões de sistema operacional, normalmente os modelos aceitam mais de um sistema operacional, então a gente consegue trabalhar com diversos, com diversas... opções, na verdade, né? Sim, exatamente, fugiu a palavra aqui. Vou passar aqui. Pode passar. Saindo um pouquinho dos Edge Inteligent Service, a gente tem o Edge Inference Systems, que são os AIRs, são equipamentos que contam com placas, tanto da Vega como, tanto da placa Vega como algumas placas da NVIDIA, dependendo do modelo, e eles foram desenvolvidos aí para trabalhar também com essa questão da modalidade, de ser modular, então a gente consegue trabalhar aí com equipamentos para quadros interativos, para quiosques, que aí a gente tem um display 4K por questões de resolução, um custo um pouco mais baixo. A questão do transporte inteligente, quando a gente trabalha também para tráfego, a gente tem essa questão da temperatura expandida, do processamento ser um pouco mais alto e algumas aplicações que a gente demanda uma CPU de alta performance, um processamento de alta densidade de imagens, a gente também consegue ter equipamentos que atendam essas aplicações. Eu vou mostrar um pouquinho no próximo slide, um pouquinho das características desses equipamentos. Então, o AIR a gente trabalha em um Atom com 4 de RAM, com uma Vega 320, já o AIR 101, eu tenho mesmo um processamento 3940, Atom também, trabalhando com uma Vega 330, o AIR ele já é 1,5, um processamento um pouco maior com uma Vega 330 dentro dele também, ou o AIR... Ele já vem um pouquinho mais potente, né, Lucas? E aí, nesse caso, acho que vai para... Que tipo de aplicação? Aplicações onde a gente tem a demanda de temperatura estendida, que demandem um processamento um pouco maior, a gente tem um maior nível de câmeras que precisam ser aquisitados dados, então a gente acaba trabalhando com equipamento que tem um poder de processamento maior. E essa questão do AIR 300, que aí eu já tenho o Xeon, eu já tenho o i7 de sétima geração com uma NVIDIA ali dentro, a gente trabalha com aplicações que demandam uma alta densidade de performance. Um ponto interessante, esses equipamentos, além deles virem com a Vega, com aquela parte do OpenVINO que eu já passei para vocês, eles também vêm com o Edge A-Suite, que é um software da Divantec e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Alguns destaques então do Edge A-Suite, ele é um software que foi desenvolvido pela Divantec, que a gente tem total integração com o OpenVINO, então a gente consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo, a gente consegue carregar modelos pré-treinados de inteligência artificial ali, então o cliente não precisa necessariamente desenvolver do zero, ele já consegue pegar alguns modelos pré-treinados, a gente tem esse assistente de implantação, você consegue fazer tudo através de uma plataforma só, a gente consegue fazer essa monitoração de temperatura de CPU, de GPU, de memória RAM, de como está a performance do equipamento, além também de a gente conseguir agregar o SDK de terceiros, então não necessariamente é só isso, a gente consegue trabalhar com aplicações dos, passar os SDKs para os parceiros fazerem o desenvolvimento. Pode passar, Primo. Aqui alguns benefícios então do Edge A-Suite, aceleração do hardware, então a gente consegue trabalhar com aceleração da GPU, das CPUs, o instalador AWI One, ele é um equipamento que, ele é um software, na verdade, que você tem um instalador único, então você consegue trabalhar dentro daquela plataforma todas as instalações, criar, pegar os modelos pré-treinados, e esse gerenciador Edge A, é aquela questão que eu falei que você centraliza tudo ali também, e consegue fazer todo o monitoramento e configuração do equipamento da sua aplicação. Eu coloquei mais um slide, na verdade, pode falar, Primo. Eu só ia perguntar, no caso desse, do Edge aí, ele é um software próprio da Divantech, certo? Isso. Então, vamos colocar aqui uma situação hipotética onde o cliente precisa colocar o instalador Ion1 e de repente ele precisa também ter o gerenciamento. eu consigo colocar também um software à parte para fazer isso? Um software à parte do cliente? Isso. No caso, para manter a questão da segurança? Não. Aí, teria que ver questões de compatibilidade do software para ver se a gente consegue instalar tudo isso dentro do Edge A, mas teoricamente não. Ele é um instalador Ion1 da plataforma com o OpenVINO só. Ah, compreendi. e esse dashboard ele vem junto com esse software da Divantech. Isso, é o dashboard. Aqui a gente consegue ver a questão de temperatura da CPU, da GPU, a quantidade de uso da memória, essas questões de monitoramento mesmo da saúde do hardware. Muito bom. Pode passar. E o último slide é mostrando essa questão do Edge A, integrado a Pri fez essa pergunta. Dá para entregar com softwares de outros parceiros? A gente precisa ver se essa parte do SDK é compatível para a gente passar, mas com o OpenVINO, sim, ele é compatível, então a gente consegue trabalhar tanto o Edge A e o OpenVINO paralelamente ali dentro e aí a gente consegue ter uma aceleração dessas questões também das CPUs, das GPUs. Você consegue utilizar as informações que você está tendo do GUI ali, da saúde do hardware para otimizar o seu equipamento. A gente tem essa questão do bitmarking, que é, quando a gente cria uma inteligência artificial, muitas vezes a gente tem que saber qual que é o grau de acerto, de depuração que ela tem. Então, com esse bitmarking, você consegue ter uma rápida análise de desempenho para ver se você precisa realmente modificar alguma coisa ali na sua rede para fazer essa rede te dar um resultado melhor. Então, é uma ferramenta que te ajuda nessa questão de depuração e avaliação rápida de desempenho. E também tem essa questão que eu tinha falado de instaladora Iwan, porque a gente consegue trabalhar o Edge A e o OpenVINO numa plataforma só. E o mais legal é que quando você fala do Vega 300, basicamente eu estou falando da aceleração onde eu consigo obter as informações em tempo real, né? Nesse caso, por exemplo, que está mostrando na imagem, eu estou buscando uma imagem e transmitindo o dado em tempo real. Isso. Exatamente. Bom. Bom, Lu e Pri, agradeço a apresentação de vocês. Agora nós vamos abrir para as dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só levantar a mãozinha que a gente vai por ordem aí que tem um raise your hands levante a mão na parte de cima, vocês podem colocar no chat também, tá? E aí a gente vai estar fazendo esses cinco minutinhos de perguntas e respostas. Lu, eu tenho já uma pergunta aqui que eu recebi e eu gostaria de fazer para vocês, né? É possível utilizar os módulos Vega em computadores que não sejam Advantec? Sim. Como eu tinha comentado lá no começo, eles têm form factors diferentes, dependendo das expansões que o cliente tem na máquina deles, a gente consegue encaixar uma plaquinha daquelas Vega tanto a 320, a 330 ou a 340 em equipamentos que não sejam Advantec. Então, sim, é possível. Obrigada, Lucas. Nós temos mais uma pergunta. Na aplicação de Smart City, cidades inteligentes, inteligência artificial, apresentadas, né? Aqui que foi apresentada agora por vocês, o módulo de aceleração Edge vem on-board do PC? Não. Eu vou responder essa. Na verdade, não. O que acontece é que eu tenho gabinetes, né? De diversos tamanhos e também tenho as placas com form factories diferentes. Então, eu preciso ter um slot de expansão compatível para poder incluir essa placa, tá? Obrigada, Priscila. Mais alguém tem alguma pergunta? Senão, a gente vai estar encerrando a nossa apresentação. Bom, pessoal, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem um contato da Advantec para saber mais sobre a tecnologia de Edge Computing, você pode estar enviando um e-mail, né? Para mim, para o Lucas ou para a Pri. A Pri poder passar a apresentação. tem os nossos e-mails para ficar gravados para o pessoal. O meu e-mail é juliana.ferreira arroba advantec.com.br temos o da Priscila que é o priscila.lopes arroba advantec.com.br e o do Lucas que é o lucas.nogueira arroba advantec.com.br e tem o nosso telefone também que vocês podem estar ligando diretamente e falando conosco, tá bom? Uma ótima tarde a todos e eu gostaria de agradecer a presença de todos e obrigada a Priscila e o Lucas pela apresentação. Obrigada, obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.